Nossa, que dificuldade! Cadê mamãe pato? Pati! Cadê papai pato? Pati! Vos patitos! Pati, 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 pati! Agora com a mão no joelho! Cadê mamãe pato? Pati! Cadê papai pato? Pati! Mão no joelho da frente! Mão no joelho... Gente, é a mão no joelho, não de vocês! Aqui, ó! Cadê mamãe pato? Pati! Cadê papai pato? Pati! Vos patitos! Pati, 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 pati! Agora com a mão no pé! Cadê mamãe pato? Pati! Cadê papai pato? Pati! Vos patitos! Pati, 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 pati! Agora calma a mão no hombro. Cadê mamãe Pato? Pate! Cadê papai Pato? Pate! Lous patitos? Pate, pati, 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 pati. Calma a mão na cabeça. Que vai? Que dão vai começar o revolver. Cadê mamãe Pato? Pate! Cadê papai Pato? Pate! Lous patitos? Pate, pati, pati. A mão no calcanhar. Mano no calcanhar. Vai, quero ouvir bem, olha. Cadê a mamãe-pato? Carimão. Cadê o papai-pato? 스, partimos. A mão ainda no calcanhar A outra na cintura Cadê mamãe pato? Cadê papai pato? Os patitos Bate pato, bate pato Bate pato Bate pato Agora cada um põe uma matilha aqui Eita Marrou Matilha marrou Matilha marrou Eita Matilha marrou